A Câmara Municipal da Câmara Municipal A Câmara Municipal da Câmara Municipal A Câmara Municipal da Câmara Municipal a participação das nossas crianças no ponto de vista de fotografia. Tudo é possível se em casa há apoio e incentivo. Se há apoio e incentivo, as coisas acontecem. Então, com certeza, senhores pais, eu gostaria de cumprimentar os pais do Vitor Hugo aqui presente, em nome de todos os pais da Secretaria Municipal da Educação, e parabenizados pelo incentivo ao Vitor Hugo. Eu fico imaginando como o Vitor Hugo está vendo o mundo, como o Vitor Hugo está visualizando o mundo. Querido amigo José Fernandes, nós fotografamos, nós registramos momentos bons e momentos ruins. Eu tenho certeza que nesse momento, com o curso de fotografia das nossas crianças, eles procuraram mostrar, registrar aquilo que é de mais belo. Então, a fotografia nos traz uma esperta sensibilidade. que nós temos que trabalhar muito isso com as nossas crianças, a sensibilidade, trabalhar as questões das emoções, para que realmente nós possamos ter, senhor vereador do Carmo Pinheiro, citadores conscientes e humanos, passíveis de visualizar as necessidades dos seres humanos. Então, os pais do Vitor Hugo, as demais mães aqui presentes, meu, muito obrigada por terem participado do curso de fotografia. Parabenizar o Carmo Pinheiro pela iniciativa, porque é uma forma cultural de nós trabalharmos a cultura. Porque a fotografia é um registro, é uma forma cultural de se trabalhar dentro das unidades escolares. A Cartilha do Cidadão é um acervo cultural que passa a fazer parte hoje das nossas bibliotecas, das nossas iniciativas, do nosso apoio, para que nós possamos estar mostrando para as nossas crianças. E que bom, que bom que nós tivemos este apoio do Ricardo e com certeza de todos vocês, vereadores, que fazem parte dessa Casa de Leis. A todos, parabéns e continuemos em frente. Só assim, nós iremos cada vez mais para mostrar às nossas crianças a questão, a razão da nossa existência. Muito obrigada. Bom, dando sequência a terceiro lugar, Vitor Hugo de Sousa Floriano com a voz de Caminho Verde. A PIVA. A PIVA. para premiar o segundo lugar na categoria infantil para premiar na categoria infantil.